Fala pessoal, começando mais uma aula de atualidades e a aula de hoje eu vou trabalhar um conceito que é um conceito muito mais amplo do que atualidades. Tem caído em atualidades, tem sido abordado longamente em atualidades, só que é um tema que nós percebemos que também são abordados em outras áreas. Por exemplo, a tecnologia da informação, ela na última prova da Polícia Federal foi um tema de informática. Tecnologia da informação é um tema de geopolítica para a PRF, mas nas PCs, PMs que existem no Brasil é um tema que tem começado a cair em atualidades, como por exemplo na PM da Bahia, para ficar no exemplo recente de concurso público aí do último período. Então na verdade esse tema é um tema extremamente amplo, técnico, que nós temos percebido a sua abordagem em várias áreas. Deixa eu te explicar uma coisa. TI, tecnologia da informação, não é informática. As pessoas têm esse equívoco. Você sabe que eu também sou professor de informática, minha primeira formação, e é muito comum o aluno comentar que ele quer trabalhar na parte de informática, aí ele vai fazer uma graduação, vai fazer faculdade de TI e fica decepcionado, porque a metade do curso é teoria que não tem a ver com computador, que não tem a ver com programação. A tecnologia da informação é muito mais ampla que a informática. A informática é só um braço da tecnologia da informação. Por exemplo, quando o homem pré-histórico escreve na parede, é uma forma de tecnologia da informação. Quando você tem inscrições rupestres, quando você tem papiros, tudo isso é tecnologia da informação. Então não confundam TI com informática. Por isso, inclusive, que aparece nos editais de atualidades. Para você entender o conceito, dados, quando são jogados, tem que se transformar em informação. Dados precisam de alguma semântica para que eles se transformam em informações. Você concorda que se eu jogar dados na sua cabeça, se eu te encher de dados, isso não representa necessariamente a informação? Então esse é um conceito importante. Dados precisam ser organizados de forma lógica para se transformarem em informação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a informação, ela não é necessariamente o conhecimento. Então os dados organizados de forma correta viram informação. E a informação ordenada de forma lógica gera o conhecimento. Então é esse conceito que compreende a tecnologia da informação. Fica tranquilo que você vai perceber nos exercícios como cai exatamente na prova. Tem dois nomes muito importantes que eu vou falar na aula de hoje. é Shannon e Ternin, que são os pais do que a gente pode chamar hoje de informática. Um deles tem um filme famoso chamado Jogo da Imitação. Eu vou falar dele no finalzinho da aula. Mas vamos entender por partes. Vamos lá, vem comigo. Bom, tudo começa pela teoria geral dos sistemas. A teoria geral dos sistemas, ela foi desenvolvida por um alemão, um biólogo alemão, chamado Ludwig Bertofle. Como eu não sei escrever o nome dele direito, eu meti um B aqui. Não vai cair na prova o nome dele, vai cair a famosa TGS. Na maioria das provas cai como teoria geral dos sistemas. E olha só como que a tecnologia da informação é muito, mas muito mais ampla que a informática. Quem é o pai da teoria geral dos sistemas é um biólogo. Esse biólogo, ele defende que não existem áreas do conhecimento específicas. Não existe humanas, exatas e biológicas. Que você pensar o conhecimento humano como regras estabelecidas, eu faço só exatas, faço só humanas, faço só biológicas, é limitador. Na verdade, a teoria geral dos sistemas, ela foi desenvolvida no final do pós-guerra, né? No pós-guerra, melhor dizendo. Anos 50, anos 60. E ela parte de uma premissa em que todo o conhecimento colabora entre si. Sabe qual é uma influenciadora da teoria geral dos sistemas? As universidades norte-americanas. Você já viu em filme, filmes que retratam colégios, né? Faculdades americanas. Em que o Aldo, ele chega na faculdade, ele escolhe as matérias que ele vai fazer, ele escolhe os créditos que ele vai fazer. E muitas vezes você pode fazer um crédito em outra faculdade. No Brasil, isso é até permitido, né? Você ser aluno ouvinte, fazer uma aula especial em outra faculdade. Mas é uma exceção. Então, na América, fortemente influenciado pela teoria geral dos sistemas, eu posso fazer medicina e cursar uma matéria na faculdade de história. Eu posso fazer engenharia civil e cursar uma matéria na faculdade de nutrição. Então, óbvio que toda formação tem créditos obrigatórios. Óbvio que toda área do saber tem créditos obrigatórios. Mas, conceitualmente, a ideia é essa. Então, conceitualmente, a teoria geral dos sistemas, ela parte da premissa inicial de que as ciências humanas exatas e biológicas são integradas e o tempo todo permanecem em comunhão. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é de que devem ter a mesma orientação. E o que significa isso, ter a mesma orientação? Significa que as humanas exatas e biológicas, ordenadas de forma correta, caminham para o mesmo lado, caminham para a mesma direção. Depois, é o estudo dos campos não físicos. Porque, afinal de contas, se você pega uma pedra preciosa, você tem um estudo físico sobre essa pedra. Se você tem um corpo humano, óbvio, né? Depois de morto, ele tem os especialistas que cuidam dele. Então, os campos não físicos, o saber intangível, o conhecimento humano é que é tratado na teoria geral dos sistemas. E os campos físicos? Os campos físicos, cada um tem o seu especialista. E a aplicação é óbvia, prática e conceitual. Então, a teoria geral dos sistemas trata os campos não físicos do saber. E você concorda que as ciências humanas, exatas e biológicas têm campos físicos tangíveis e campos não físicos intangíveis. Finalmente, existem princípios unificadores, né? Então, se você tem princípios unificadores nas três áreas do saber, você tem princípios unificados. Basicamente, essa é a teoria geral dos sistemas. Ou seja, as coisas existem integradas ao maior. O menor faz parte de um sistema maior. Como eu comentei, Ludwig Bertofleier. E qual é o conceito básico dele? As organizações, elas vivem em estado permanente de homeostásia com o ambiente externo. Olha aí o biólogo fazendo-se presente. Homeostásia, quem fez educação física, biológica, sabe muito bem, né? Homeostásia é troca. Homeostásia é colaboração. Então, se eu vivo no estado de homeostásia, eu vivo no estado permanente de colaboração com o outro. Tá claro? Em linhas gerais, é isso. Então, a teoria geral dos sistemas dá a base inicial para o que nós vamos trabalhar, que é os sistemas de informação. Deixa eu falar uma coisa importante. Tudo bem, é atualidades, mas esse tema é um termo perene, né? O que eu tenho dito para você nas aulas anteriores? Que atualidades, dois terços de atualidades, são termos que nunca mudam. Dois terços do que nós estudamos em atualidades são chamados conceitos gerais. Sustentabilidade, bases da economia, tecnologia da informação, comunicação. Então, hoje, daqui a um mês, daqui a seis meses ou daqui a três anos, TI continua sendo TI. Sustentabilidade continua sendo sustentabilidade, comunicação continua sendo comunicação. O fato é que uma pequena parte do que cai em atualidade são fatos ali do momento. Tragédias, olhando para trás, né? Brumadinho, olhando para trás os caras lá que entraram atirando numa escola de Suzano, atentados terroristas. Olhando mais para trás ainda, aquele ataque naquela boate Bataclan, do show do Eagles of Death Metal na França, que matou centenas de pessoas. Esses fatos, eles caem ali entre quatro e seis meses após o ocorrido. Mas a maior parte das questões de atualidades são questões perenes, gerais. E homeostasia é troca, né? Então, quando eu vivo no estado de homeostasia, eu troco o tempo todo com o ambiente. E quando Ludwig Bertofleier diz que as organizações são sistemas que vivem em homeostasia com o ambiente externo, significa que eu sou um sistema aberto. Significa que o Alphacom, por exemplo, ele vive em homeostasia com o que acontece em volta. O aluno, o mercado, o concorrente, a economia, tudo isso que é externo colabora para que o Alphacom se transforme. E quando ele diz isso, que as organizações são sistema fechado, ele se contrapõe aos teóricos clássicos da administração. Quando você estuda administração comigo, em outra matéria, em outra matriz, em outro curso, você estuda que os pais da administração, Henry Fayol e Frederick Taylor, eles entendem a organização como sistema fechado, como sistema que não é influenciado pelo ambiente. Então ele se contrapõe aos clássicos. Por isso essa teoria é revolucionária. Por isso que essa teoria de Ludwig Bertofleier é considerada uma teoria sistêmica. Porque olha para todos os setores. E não uma teoria fechada que entende a organização como algo estático. Deve entender? Bom, dito isso, vamos finalmente entrar em sistemas de informação. Vem comigo. O que são sistemas de informação? Você pode fazer conta, não pode? Eu estava dando aula outro dia de Excel. Olha a amplitude do tema. E aí, dando aula de Excel, eu queria que os alunos multiplicassem, encontrassem 11% do salário bruto. E eles tirariam 11% do salário bruto que era o imposto. Porque eu estava dando exemplo no exercício de Excel. Então qual a forma mais fácil de você tirar 11% de um valor? Pega o valor vezes 0,89. Por exemplo, se eu tenho 5 mil reais e eu quero saber quanto que é os 5 mil reais descontando 11%, então eu faço 5 mil vezes 0,89. Já dá o resultado menos 11%. Porém, nós estávamos no Excel. E no Excel tinha uma célula com valor 11%. Então nós tivemos que fazer uma operação. Salário bruto, célula do salário bruto, menos 11% do salário bruto. 11% do salário bruto. Portanto, por que eu estou dando esse exemplo para você? Porque a matemática existe há muito tempo. A matemática existe desde antes da linguagem. Primeiro apareceram os números, para depois aparecer a letra, para depois aparecer a linguagem. Então, se os números são mais antigos que a própria linguagem, você concorda que quando eu trabalho com uma calculadora, quando eu trabalho com um computador no Excel, por exemplo, eu transformo isso que já existe em um sistema de informação. O sistema de informação pode ser a calculadora, o computador, a máquina de escrever. Você sabe o que é uma máquina de escrever? Então, a máquina de escrever, que foi extinta há vários anos, ela é um sistema de informação, arcaico, mecânico, mas é um sistema de informação. Quando você tem um molde para grafitar, você tem um molde de uma letra, aquilo é um sistema de informação. Então, o sistema de informação é a automatização, seja por uma máquina, máquina de escrever, seja por um computador, para transformar dados em informação. Então, tome cuidado com isso. Porque quando eu tenho dados, eu posso te dar vários dados aqui. Eu posso começar a dar os números de habitantes de cidades da Europa. Eu te dou vários números de vários habitantes de várias cidades da Europa. Isso é dado. Esse dado tem que ser transorganizado de tal forma que torne-se compreensível. Então, a organização dos dados de forma compreensível cria a informação. Só que a informação não gera conhecimento. Eu posso pegar, por exemplo, um livro de física quântica. Lá, o livro de física quântica tem dados. Esses dados são organizados de forma compreensível. Ou seja, geraram informação. Mas não vão gerar o meu conhecimento. Porque eu não vou entender nada do que eu leio. Então, o que é sistema de informação? É a automatização de dados para transformá-los em informação. E aí, o sistema de informação tem que transformar essa informação em conhecimento. Então, se você tivesse uma questão de prova, que perguntasse para indicar alternativa, no caso de múltipla escolha, que apresenta o conceito de sistemas da informação, é você automatizar em alguma máquina, em algum sistema, os dados, para eles se transformarem em informação, para que, posteriormente, eles consigam ser geradores de conhecimento. Deu para entender? Bom, existem fases do sistema de informação. Então, por exemplo, a circular interna de uma empresa, as orientações que o Alphacom dá para o professor, o edital do concurso público é um sistema de informação. No edital não tem vários dados? Quantidade de vagas, salário, fases do concurso, e organizadas de forma que você adquire o conhecimento. Quais são as fases? Em primeiro lugar, eu tenho que levantar os requisitos. O que são os requisitos? Os dados. Então, em primeiro lugar, eu tenho que fazer levantamento de dados. Ah, professor, é por isso que existe faculdade de processamento de dados? Exatamente. A faculdade de processamento de dados, ela trabalha com a informação anterior ao sistema de informação. Então, eu processo dados, esses dados processados têm uma metodologia que o transforma em sistemas de informação. Então, primeiro eu levanto os requisitos, levanto os dados. Depois, eu desenvolvo qual será o meu sistema de informação. Existem empresas que o sistema de informação é circular interno. Existem empresas que o sistema de informação é um memorando, é um ofício. Então, eu transformo isto nisto, primeira etapa, segunda etapa. Depois que eu faço o desenvolvimento, eu testo para ver se funciona. Por exemplo, essa aula que eu estou te dando é sistema de informação. Eu estou trabalhando dados, dados, de forma organizada para se transformarem em informação. E a forma que eu apresento para você tem o objetivo de que você adquira o conhecimento. Então, depois que eu faço tudo isso, eu testo para ver se funciona o sistema. Que é lá atrás, quando eu comecei a verificar o meu método de dar aula. Depois que eu testo, eu vou fazendo a manutenção do sistema de informação. Aí eu faço a gestão do sistema de informação e, por último, eu faço a avaliação. Pô, mas numa prova de atualidades, em que cai tecnologia na informação, eu tenho que me lembrar das fases do sistema de informação? Tem que se lembrar. Mas deixa eu dar uma dica para você. Aqui tem uma relação meio óbvia e meio contínua de causa e efeito. Primeiro eu levanto quais os dados que eu preciso. Depois eu desenvolvo uma forma de transformar esses dados em informação. Aí eu testo para ver se a informação gera o conhecimento. Conhecimento. Você já teve aula em qualquer fase da sua vida? No ensino médio, na faculdade, no curso livre, em que você sabia que o professor tinha os dados. Você sabia que ele possuía a informação, mas ele não conseguia apresentar essa informação de forma que te gerasse conhecimento. Ou porque ele não tem didática, ou porque a aula foi muito corrida. Então, é exatamente isso. Depois que eu testo e eu percebo que a informação gerou conhecimento, eu mantenho, faço a gestão e faço a avaliação. Deu para entender? Eu, montando essa aula e verificando as questões de tecnologia na informação dentro de atualidades, eu encontrei o nome de duas pessoas muito importantes, que são os pais da informática. Por que você come gente no Tinder? Porque esses caras aqui desenvolveram conceito. Por que você pede comida no iFood? Porque esses caras desenvolveram conceito. Por que você utiliza o Waze para não se perder? Porque esses caras desenvolveram conceito. Então, cai eles na prova. Vem comigo. Vamos lá. Olha só. Durante muito tempo, os números, a matemática e a linguagem andaram separados. Então, na verdade, eram áreas completamente distintas. Isso há milênios e milênios atrás. Séculos e séculos atrás. Então, aqui tem a letra, a literatura, a palavra, e aqui tem a matemática. Xanon, que é o pai da teoria da informação, ele percebe que a comunicação é um elemento matemático. Como assim um elemento matemático? Já viu o código Morse? O código Morse é um elemento matemático. Já viu cálculos binários na informática? São elementos matemáticos. Então, ele é o pai da teoria da informação porque ele entende que a comunicação é basicamente matemática. Eu não vou entrar nisso, aqui não é aula de informática, mas quando você trabalha no computador, quando você assiste a essa aula, tudo o que você faz parte de elementos binários, zero e um, ligado e desligado. Então, foi ele que transformou a comunicação em matemática. E quem transformou a teoria da informação em tecnologia? Ou seja, em algo que eu posso traduzir, pegar, movimentar. Alan Turning. Deixa eu contar uma história sobre Alan Turning. Em primeiro lugar, assista o filme de Alan Turning. Eu acho que tem no Netflix. Chama-se O Jogo da Imitação. Você já assistiu? O personagem é o Doutor Estranho da Marvel. Sabe o Doutor Estranho da Marvel? O Doutor Estranho, o personagem? Então, o ator que faz o Doutor Estranho faz o Alan Turning no filme O Jogo da Imitação. Um filme super legal. Eu fui no cinema assistir, mas tem no Netflix. E o que o Alan Turning fez? O Alan Turning ele transformou as comunicações nazistas na Segunda Guerra em cálculos matemáticos e criou uma máquina para traduzir a comunicação nazista. Então, os nazistas criaram uma equação para se comunicar sem que os aliados entendessem. O Alan Turning traduziu essa equação e ele criou uma máquina que traduzia os códigos nazistas. essa invenção do Alan Turning fez a Alemanha perder a guerra muito mais rápido. Os aliados, eles, caso não tivesse essa máquina, a projeção é que a guerra duraria mais 4 ou 5 anos. Então, assista esse filme. Eu acho que tem na Netflix. E é um filme maravilhoso. Deixa eu contar só uma historinha para você. Tem muito machão por aí, tem muito homofóbico por aí que anda com o celular da Apple, né? Então, o cara é machão, homofóbico e anda com o celular iPhone 10. iPhone 10 é o mais novo? É, iPhone 10. Aí, deixa eu contar só uma historinha, o machão, o homofóbico. O Alan Turning era homossexual. E se hoje, no século 21, já tem um puta preconceito em cima da pessoa que tem uma orientação sexual diferente da outra, imagina nos anos 50, imagina nos anos 40, e o Alan Turning ele era homossexual e ele foi preso, depois que ele ganhou a guerra, ele foi preso pela seguinte acusação, ser homossexual. Eu estou falando sério. Então, ele foi preso por ser homossexual e tentaram fazer lobotomia nele. Lobotomia. Eu não sei se isso é falado no filme. Acho que é no final. No final do filme, salvo engano, eles falam isso. Mas é história, né? Então, fizeram lobotomia, que é uma espécie de alteração cerebral para ele deixar de ser homossexual como se a orientação sexual fosse uma doença. E aí, ele não aguentou tamanha tortura. E ele pediu para a irmã dele, na prisão, levar uma maçã envenenada para ele. E ele comeu a maçã envenenada e morreu. Sabe por que o símbolo da Apple é uma maçã? Sabe por que a Apple, nos anos 80, o logotipo da Apple era uma maçã com as cores do arco-íris em homenagem ao pai da informática, ao Alan Turning. Depois, a maçã da Apple ficou monocromática, né? Mas a homenagem continua sendo a mesma. Então, é engraçado, porque eu vejo muito machão por aí, muito homofóbico por aí, andando com seu iPhone, fazendo uma homenagem ao grande Alan Turning, que se matou pelo preconceito do ser humano pela orientação sexual dele. Mané! Então, fique esperto com isso. Bom, caiu já o jogo na imitação em prova, viu? Então, caiu já. Você vai ver aqui nas questões de atualidades a quem é citado o filme O Jogo na Imitação. É Turning, e não Shannon. Vamos para as questões. Vamos entender como tudo isso cai em prova. Se você quiser me dar o seu iPhone, eu estou aceitando, viu? Eu, meus grandes amigos homossexuais, eu sou heterossexual, mas eu não tenho iPhone porque eu não tenho grana para isso. Então, se quiser me dar, estou aceitando. Vamos para as questões. Primeira questão. Dentre os diversos conceitos observados no cenário da informática, vimos o que se refere a dados e a informação. Aponte a alternativa que adequadamente exemplifica o significado de informação no contexto computacional. Olha que interessante. Eu comentei com você que dados, dados são dados. Dados são palavras. Dados precisam ser organizados de forma lógica para que eles se transformem em informação. E dessas alternativas aqui, o que é considerado informação? A alternativa A, soma de preço unitário vezes quantidade. B, valor unitário da fatura, menos 250. C, medição vezes métrica. D, data de nascimento. E, métrica distância vezes medição. Olha, qual dessas alternativas te apresenta uma informação que pode ser variável? A alternativa B, valor total da fatura. Porque aqui eu tenho uma informação. A informação que é o valor da fatura. E se eu falo que é o valor total da fatura, isso é um exemplo de informação. Portanto, a alternativa B. Próxima questão. Dentro do contexto dos fundamentos dos sistemas de informação, é correto afirmar a alternativa A. O componente tecnologia diz respeito a todas as máquinas e os equipamentos que são utilizados por sistemas de informação, seja elas analógica ou digital. B, apresenta um componente adicional chamado feedback, que possui grande importância pelo fato de exercer uma função de controle dos dados de entrada de sistemas da informação. C, assim como todos os tipos de sistemas, apresenta também três componentes ou funções básicas da interação, entrada, desenvolvimento e saída. D, são formados quatro elementos interdependentes que se conectam e se complementam para que os sistemas de informação desenvolvam suas funções de forma eficiente e eficaz. E, software de sistema, software aplicativo e procedimentos são exemplos de recursos de software necessários à adequação de um fundamento de SI. Você lembra que eu comentei com você que sistema de informação é você automatizar o dado para se transformar em informação? Então, que alternativa responde a essa questão? A, o componente tecnologia diz respeito a todas as máquinas e equipamentos que são utilizados em SI. Não, SI não precisa de tecnologia. Eu posso organizar informação no papel, eu posso organizar informação na areia da praia. Você pode escrever na areia da praia? Sabe aquela cena clássica do cara que está perdido numa ilha e ele escreve SOS na areia? Então, ele está utilizando o sistema de informação sem tecnologia. Então, a tecnologia não é um critério obrigatório para SI. B, apresenta um componente adicional chamado feedback. Olha, eu não preciso ter feedback para sistemas de informação. o sistema de informação ele já transforma o dado em informação. Então, feedback não é um elemento que eu trabalhei na aula de hoje. C, assim como todos os tipos de sistema apresentam entrada, desenvolvimento e saída. Olha, eu não posso afirmar que todos os sistemas apresentam entrada, desenvolvimento e saída. Porque existem sistemas apenas de entrada e sistemas apenas de saída. Conceitualmente errado. D, são formados por quatro elementos interdependentes que se conectam e se complementam para SI. Não são quatro complementos, são três. Dados, informação e comunicação. Repetindo, dados, informação e comunicação. Esse é o erro da D. Então, espero que seja E, porque o resto está errado. Software de sistema, software aplicativo e procedimentos são exemplos de recursos de software para SI. perfeito. Ó, o Word, o Excel, o PowerPoint é você pegar dados e transformar em informação. Então, softwares, aplicativos, são exemplos de sistemas de informação. Portanto, a alternativa correta é E. Próxima questão. Sobre o conjunto de problemas que podem ser computados por máquinas de Turing, ou seja, o que eu expliquei para você, né? Que é o cara que morreu com a maçã. É correto afirmar que alternativa A. A demonstração da tese Shirt-Turning permitiu compreender que se pode ser computado com diversos modelos de computação, como a máquina de Turing. B. Uma máquina de Turing universal, não determinística, pode resolver o problema da parada. C. Uma máquina de Turing com duas fitas pode resolver o problema da parada em tempo polinominal. D. O teorema de bombeamento pode ser utilizado para demonstrar que uma máquina de Turing não pode conhecer uma determinada linguagem. E. O teorema de Rice mostra que toda propriedade não trivial é indecidível. Bom, é óbvio que essa questão ela aprofunda na máquina de Turing, né? Então, a alternativa A. A demonstração da tese de Chuck Turing permite compreender o que se pode um computador pode ser computado nos diversos modelos de computação como a máquina de Turing. Então, o erro é que a máquina por si só não demonstra o que pode e o que não pode ser computada. Alternativa B. O problema da parada é uma outra questão que não tem a ver com a máquina. Uma máquina de Turing com duas fitas resolve polinômios. Não resolve. D. O teorema do bombeamento não tem a ver com Turing. Alternativa E. A teoria de Rice demonstra que toda propriedade não trivial é indecidível. Tudo aquilo que não é trivial não gera uma decisão. Tudo aquilo que não é trivial não é decisível. Alternativa correta. Vem comigo. O que, portanto, é tecnologia da informação? É você utilizar algum método alguma metodologia seja qual for pode ser Libras. Ó, Libras é tecnologia da informação. É você pegar os dados transformar em informação para depois gerar o conhecimento. Então, vamos terminar aqui a aula com um esqueminha para você nunca mais se esquecer. Dados representam o input. Dados representam a entrada. Input. Esses dados têm que ser organizados de forma lógica. Quando esses dados são organizados de forma lógica como, por exemplo, a linguagem é gerada a informação. Informação. portanto, eu posso afirmar que a informação é a organização lógica dos dados. Só que a informação ela precisa de método. E quando a informação tem método é gerado o conhecimento. Conhecimento. que é o output. Output. Quantas vezes você vê... Ó, por exemplo, se eu pegar um livro em mandarim, eu não vou... eu só... eu vou ficar aqui. Eu vejo que são dados. Mas como eu não entendo a lógica, nunca gera informação para mim. E se não gera informação, eu nunca conheço a língua. Então, essa é a regra que explica tecnologia da informação. dados são entrada, o conhecimento é saída, dados organizados de forma lógica, por exemplo, linguagem, por exemplo, TI, geram informação e a informação gera conhecimento. Perfeito? Pois é, mas eu nunca imaginei que isso cairia em administração, em atualidades, em informática e tecnologia da informação. Pois é, cair em atualidades, em informática, em geopolítica e conhecimento gerais. Perfeito? Então, essa é a matéria, esse é o tópico, está crescendo muito em atualidades recentemente. Esse tema, como, por exemplo, repito, a gente está o último da PM da Bahia. Pessoal, muito obrigado pela sua presença, paciência, sim, é um tema que cai nessas várias áreas. Estou com você até a sua aprovação. Força e honra, muito obrigado. Obrigado.